Neste vídeo, uma breve biografia da Vaninha Pingo de Gente, que marcou de forma profunda o mundo pentecostal entre as décadas de 70 e 80. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Esta geração pode não ter a dimensão do que os álbuns gravados pela cantora Vaninha Pingo de Gente causaram numa geração de bebês, crianças, jovens e adultos. Até hoje, ainda não surgiu no mundo evangélico uma criança com tamanho talento e inspiração espiritual em suas gravações. Vaninha Dutra de Moura A filha mais conhecida como Vaninha Pingo de Gente nasceu no dia 6 de julho de 1974 na Santa Casa de Santo André, São Paulo. Filha do cantor e produtor musical Francisco Dutra de Moura e da também cantora Terezinha Soares de Moura, que chegaram a gravar um LP na década de 70. Seu nascimento se deu de forma milagrosa, pois a irmã Terezinha, membro da Assembleia de Deus em Santo André, não conseguia engravidar naturalmente. Após exames, os médicos deram uma triste notícia de que ela não poderia gerar filhos e, se caso engravidasse, a criança nasceria com sérios problemas de saúde. Diante disso, o casal buscou a Deus em oração que, em tempo oportuno, concedeu o desejo dos corações de seus servos. Certa vez, num culto de ceia, a irmã Terezinha sentiu movimentos em seu ventre e descobriu posteriormente que estava grávida de seu grande milagre, Vaninha. Alguns meses depois, nasceu Vânia Dutra Ribeiro, linda e saudável e que impactaria milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Quando Vaninha tinha por volta de dois anos e meio, seu pai começou a ensiná-la a cantar, pois ela sempre demonstrou interesse e aptidão para a música. Sempre que o pai pegava o violão e começava a tocar, a pequena Vaninha gostava e entrava com facilidade no ritmo das músicas. Mesmo na sua terridade, ainda não alfabetizada, decorava e cantava os hinos de cor. Ficou claro que Vaninha tinha o dom do louvor, tanto que seu pai a gravou cantando e levou a fita cassete até a gravadora Bom Pastor, que após ouvi-la, contrataram-a imediatamente. O apelido Vaninha Pingo de Gente surgiu pelo fato dela ser a menor cantora mirim da gravadora na época. Ela tinha apenas quatro anos de idade, em 1978. Vaninha nasceu em berço evangélico assembleano e desceu as águas batismais aos 18 anos de idade. Cerca de uma semana antes, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Vaninha perdeu sua mãe precocemente, vítima de uma enfermidade, pouco antes de seu casamento. Vaninha é casada com Valdecer da Silva Ribeiro desde 1993. Valdecer da Silva Ribeiro desde 1993. O casal tem quatro filhos. Os gêmeos Bruno e Bianca, de 27 anos de idade, Matheus, de 21 anos, e o caçula Michel, de 14 anos de idade. A cantora Vaninha já é avó de quatro lindos netos, dois filhos de cada um dos gêmeos. A cantora Vaninha já é avó de quatro lindos netos, e o caçula Helene, de 24 anos de idade, Tchau. 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 De fato, Vaninha Pingo de Gente marcou a infância de milhões de crianças com os seus trabalhos que foram vendidos por todo o mundo. Fez centenas de viagens para apresentar-se em festivais promovidos pela gravadora Bom Pastor por todo o Brasil. Chegou a se apresentar em programas de TV, como por exemplo o programa apresentado pelo pastor Carlos Apolinário na época. Hoje, Vaninha tem três irmãos, Daniela, Diego e Samuel. Vaninha Pingo de Gente parou de cantar e gravar profissionalmente a fim de cuidar de sua família. Hoje, a cantora Vaninha exerce a atividade secular não relacionada à música. Porém, centenas de adultos saudosistas que tiveram suas infâncias marcadas pelas músicas entoadas por Vaninha Pingo de Gente, ainda insistem para que ela atenda a seus convites. É possível interagir com a eterna Vaninha Pingo de Gente através de suas redes sociais, Facebook e Youtube. O link do Facebook para você segui-la e do Youtube para você se inscrever no canal estará disponibilizado aqui na descrição do vídeo. O link do Facebook para você se inscrever no canal estará disponível na descrição do vídeo. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do Youtube as notificações dos novos vídeos.